Oh, 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 salve, bato, dom, é o da praia na visão E nós manda de coração, tá ligado, mano, que doido E quem não é cabelo boa, eu tô ator em SP Eu tô de globo, tô de nove, tô de óleo e sniper Quem desacreditou, agora parou pra ver Eu tô com a 5, 5, 6 e a vontade de vencer E quem não é cabelo boa, tô ator em SP Eu tô de globo, tô de nove, tô de óleo e sniper Quem desacreditou, agora parou pra ver Eu tô com a 5, 5, 6 e a vontade de vencer Baixa na engrenagem, jet na cidade Nas comunidades eu vou deixando o meu salve Avisa pras bebê que hoje chegou de verdade Cheio de maldade, bebe de ônibus, ok? No giro dos artistas ela tá com celebridade É o Bruninho da praia, eu vivo numa humildade Acende o beck da minha deck, taca fogo e mais um É dia de baile, crazy life Porque eu tô com a santa fé e Deus é o número 1 Então acho que o vé não tem caô nenhum Eu tô no jet, tô meio louco, os parceiros meus da gente sempre Bebendo whisky, gelo de coco Gravejado de dedeira e várias correntes Casão tá no meu bolso, cartão black tá no pente Caso mais gata tão comigo, as mais quente, as mais envolvente É o Bruninho da praia, eu entro na sua mente E comigo toca em black, o lonzeiro e o GP Tá na quebrada com o magal e com o Lele JP Chiquinho, coloco o nasco da praia no rolê Forte abraço e sincero, leal, só o B Oh, 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 só o B E quem não é cabelo boa, eu tô ator em SP Eu tô de glock, tô de nove, tô de roll e sniper Quem desacreditou, agora parou pra ver Eu tô com a 5, 5, 1,000 e a vontade de vencer E quem não é cabelo boa, tô ator em SP De glock, de nove, de roll e sniper Quem desacreditou, agora parou pra ver Eu tô com a 5, 5, 1,000 e a vontade de vencer Quem desacreditou, agora parou pra ver Eu tô com a 5, 5, 1,000 e a vontade de vencer Atropelando igual tanque, combatendo os ignorantes Dado de fura, protegido, perfurante Não tripida, seletor e milha, faça sua que eu faça minha Sou relíquia das relíquias, bonde das casinhas VDS é só guerrilha Gente, goiabada, lançando as garrafinhas Em cima dos tira-liga, tira-pinas, liga, tira-dente Rua da sorte que tem o fluorescente Pra chapa a gente, pra chapa a mente Rua da sorte, nós tira-dente Pra chapa a mente, pra chapa a gente Lá contém o verde fluorescente Madre com o louco, o Kaibeck encostou O Bruno apertou a flor, no refrão representou Fiquel encostou, fazendo som pro amor DJ Binhão já soltou o tambor DJ Binhão que soltou o tambor Vai rolar tiro de role Tenta a noite explode, não reage, não se move Vai rolar tiro de role Se tenta a noite explode, não reage, não se move Vai rolar tiro de role Tenta a noite explode, não reage, não se move Vai rolar tiro de role Carro chefe já representa o taco do modo E quem não é cabelo boa, eu to a toa em SP Eu to de clock, to de 9, to de role e sniper Quem desacreditou, agora parou pra ver Eu to com a 5, 5, 6 e a vontade de vencer E quem não é cabelo boa, to a toa em SP De clock, de 9, de role e sniper Quem desacreditou, agora parou pra ver Eu to com a 5, 5, 6 e a vontade de vencer Quem desacreditou, agora parou pra ver Eu to com a 5, 5, 6 e a vontade de vencer Se inscreva no canal LostFunk E esse pode ser E esse pode ser